Mais uma dica super top, você vai precisar começar esse vídeo com um copinho descartável de 200ml Cada copo descartável de cimento vai ser também um copo de água pra ficar assim essa misturinha, tá bom? Bom, depois de feito isso, eu não utilizei a luva porque tava agarrando muito no meu dedo, então utilizei uma sacolinha Peguei uma toalha de banho e comecei a mergulhar, mas mergulhar bem até ela sugar todo esse cimento Utilizei dois baldes velhos como um molde aqui do meu vaso de cimento e olha isso como vai ficando legal Fiz também com uma toalhinha pequenininha de rosto, gente, e utilizei um potinho de sorvete como modelo, como nosso molde E vamos lá, é só você modelar da maneira que você quer, tá? Eu modelei da minha forma, você modela da forma que você quer E vamos aguardar a secagem dos nossos vasos 24 horas depois, ele fica completamente sequíssimo E a gente vai começar a desenformar o nosso vaso feito com toalha, gente E olha como fica um espetáculo, vou mostrar pra vocês Viu como fica super durinho, gente? Então, depois disso, eu venho pintando, você aí vai pintar da cor que você quiser Eu utilizei tinta branca, tá? Como base, coloquei pigmento ocre pra fazer esse amarelinho de fundo Vim com a tinta marrom e fui fazendo umas pátinas Depois, com o próprio pigmento direto, eu vim fazendo uma pátina Também, né? Fazendo várias manchinhas Eu fiz preto com pigmento preto, fiz com pigmento ocre E fiz também com o pigmento marrom, tá? Sempre fazendo pátina E olha como que já vai dando outra cara no nosso vaso, né? Bom, depois disso, eu simplesmente invernizei aqui o nosso vaso Pra dar aquele chão final E olha isso, como ficou o resultado final, gente Ficou super top, eu amei Conta aqui pra mim o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado É algo simples, mas que dá um tchan aí na nossa decoração Se gostou, já curte, comenta e compartilha Olha o pequenininho que eu pintei com a tinta spray Como ficou muito fofo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho e voltar, né? Pra mais vídeos que temos chegando por aqui Beijão, tchau, tchau